Eu fiquei com aquele vídeo pensando muito, refletindo, do Cristina Murti, que nós vimos ontem. Aquele da ordem cósmica? É, da ordem cósmica. Que a ordem não pode ser organizada. Uma ordem organizada vira padrão. E eu fiquei pensando, sobre o comentário que ele fez, que somente um insight... É interessante colocar que essa ordem é no sentido da ordem psicológica. Psicológica. Psicológica, emocional. Emocional. Não, nas coisas práticas tem que haver uma ordem, senão fica... Isso também só vai ter se você tiver ordem psicológica. É automático. A ordem que você vai ter vai ser uma desordem, que vai ser um reflexo da sua... Vai depender do seu estado de ordem interna. Então, é... Mas normalmente a gente consegue separar, né? Sim. As coisas práticas do dia a dia com as coisas... Dá pra separar, ainda não tá num estado tão avançado de loucura. Mas assim, é... O comentário que ele fez, que somente um insight... Pode... É... Qual é a palavra? Agora me fugiu. Mas somente um insight... Pode depurar as células cerebrais. Pode depurar as células cerebrais, né? E devolver... Depurar dos machucados psicológicos. Os danos do cérebro, causados ao cérebro, né? É. Então, é... É... Me ocorreu que o insight, ele anula o passado. Ou seja, né? O que que é o passado, se não o pensamento, o tempo, né? O ego, a pessoa. Então, ele consegue anular psicologicamente, né? Tem que ficar bem claro. Tudo que tem que ser feito pra gente conseguir restabelecer essa ordem, né? É... É tudo a nível psicológico. Sim. Então, as outras coisas, né? Não tem nada a ver. Não adianta sair correndo, não adianta fugir, nada. A coisa tá... É psicológica. Tem que ser resolvida psicologicamente, porque onde quer que eu vá, o psicológico tá junto comigo, né? Sim. Então, assim, eu achei fantástico isso, porque é somente mesmo um insight, né? Que vem de um... De um outro nível de consciência que não tá a nível mental, pode... Superar esse fundo. Superar todo esse fundo psicológico que tem, que é a mente adquirida, né? O ego, toda essa questão. E foi falado também dos danos que o cérebro recebe a cada emoção violenta, a cada situação, a toda adulteração que a gente recebeu. Toda emoção violenta que a gente tem, fere essas células... É, impressionante. E marca essas células cerebrais na memória. É. E mantém a memória presa nisso daí. É, principalmente a raiva, né? Qualquer forma de excitação... É, violenta mesmo. Qualquer forma de excitação, seja uma excitação causada pela ansiedade, do medo, ou mesmo a excitação da busca do prazer sensorial. Ele também, ele também risca essas memórias aí. Ele também faz uma fenda muito forte aí. Você vê que funciona mesmo como uma HD. Se tiver um risquinho ali, uma coisa, já não funciona... Todas essas formas de excitações, todas essas formas de emoções violentas, elas geram as manias e as tendências. Os comportamentos, né? Os condicionamentos. Ela forma isso daí. E cada vez que ela vem, ela retroalimenta e marca mais esse lugar. E marca mais esse lugar. É, porque a tendência desse fator psicológico aí da memória, ela... Do pensamento, quando ele ataca, né? Esses ataques da mente, vai sempre no mesmo ponto. E aquilo chega uma hora, vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando, que muita gente cola o platinado e não volta mais, né? Porque, geralmente, ele tem aquela tendência, aquele padrão comportamental. Então, é sempre no mesmo foco, né? Cada um tem o seu. Cada um tem o seu ponto fraco. E aquilo vai indo, vai indo, vai indo. Chega uma hora que a pessoa pira mesmo, se não tiver. Agora, aí é onde eu vejo que entra também a meditação, né? Que a meditação é aquele estar, aquele contato, né? Eu creio que assim, que a meditação, ela, num primeiro momento, ela é esse estado de silêncio que observa que realmente nós temos um fundo que ele está preso em marcas psicológicas criadas no tempo, que são manias reacionais, que são tendências comportamentais, emocionais. Essa meditação de perceber que, mesmo você tendo consciência desses comportamentos, dessas reações, dessas manias, você é impotente de romper com a manifestação dela, né? É o impulso dela de você continuar agindo e alimentando-as. Esse é o primeiro momento de meditação. Que é a própria observação. Que é aquele negócio que você não pode negar. Não pode negar que existem esses riscos, esses riscos na memória. Esse fundo psicológico é cheio de feridas. Não pode ter essa negação. E aí a percepção de que você precisa de algo além. Que o Krishnamurti, ele dá o nome de insight. E eu prefiro usar a expressão uma percepção libertária. Essa percepção libertária, ela não é do próprio fundo. Ela é além fundo. Por ser além fundo, ela clareia todo esse fundo. E é libertária mesmo. Porque quando você tem essa percepção libertária, esse insight, ou a experiência religiosa, ou o samadhi, ou a vinda de um espírito santo, né? Um contato consciente com Deus. Um espírito não condicionado, né? Um espírito puro, livre de qualquer ferida. Ou um contato consciente com Deus. Cada grupo tentou trazer uma linguagem. É, a palavra não é a coisa, né? É, mas quando há isso, quando você vivencia, e muitos que vão estar ouvindo esse áudio tiveram já momentos desse maravilhamento, desses momentos de felicidade encausada, de libertação encausada, quando ocorre isso, toda a sua mania, toda a sua tendência, todo o seu padrão comportamental reativo, dissolve-se instantaneamente. Ele não tem mais espaço na sua realidade. Enquanto você está dentro dessa atmosfera incondicionada, depurada. Então sobe todas as manias, todas as tendências, todas as obsessões. Isso é muito comum você pegar, mesmo o pessoal de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, quando o cara tem uma experiência religiosa, que no início é um despertar dele, some instantaneamente aquela obsessão pelo químico. só que o que acontece? Como não existe uma base, não teve uma base emocional nenhuma, não teve nenhum trabalho de ego conhecimento, esse ego começa a voltar. Você começa a sair desse estado, que foi clarificado por essa percepção libertária. e o ego começa a entrar lentamente, sem você ter a percepção disso, e aí voltam com ele os velhos padrões do fundo. No despertar, você não tem a libertação total do fundo. Você não tem uma iluminação total do fundo. Essa libertação total do fundo vai ocorrer através desse processo aí de ego conhecimento. Você vai conhecendo todo esse fundo, vai conhecendo esses traumas, esses riscos, essas feridas, e vai conhecendo também a sua limitação diante da superação desses traumas, dessas feridas. Então você começa a perceber que a própria vivência que você teve, inicial, não foi algo que foi produzido por você. Não foi algo que foi produzido pela sua vontade. Pelo esforço. Que foi produzido pelo esforço. Pelo desejo. Que foi produzido pelo desejo. Pela ansiedade. Que foi produzido pela ansiedade. Que foi produzido pelo cálculo. Foi algo que aconteceu quando você não esperava que acontecesse. Mas aconteceu. E a partir do momento que aconteceu, você sabe que aquilo é real. Você não sabe nem nomear o que é aquilo. Mas você sabe que você viveu um estado de pura integração, de pura liberdade, de pura felicidade. De realidade. De amor. De felicidade. De compaixão. De compaixão. Que não tem nada a ver. De integração, né? Que não tem nada a ver com a ideia condicionada que o nosso fundo faz do que seja liberdade, felicidade, amor, compaixão, integração. Todos os conceitos que nós temos disso é absurdamente longe da realidade do que essas palavras tentam apontar. Você fica sabendo isso nessa primeira experiência. Então, o que pode, de fato, libertar isso vai ser o contato consciente com essa natureza incondicionada que você passa a saber pela experiência que você vivenciou e que foi perdida lá. Com a volta da identificação ilusória com o ego. E também, nesse espaço-tempo que você vai buscando por respostas, você vai lendo vários homens e mulheres que vão te apresentando sobre essa realidade. Sobre essa transfiguração do espírito. Sobre essa ressuscitação, essa reanimação do espírito. E que por mais que a gente tente falar com palavras, expressar isso aí, é impossível para quem não teve, não consegue entender. Quem não vivenciou esse estado, não consegue pegar. Ele pode, assim, ficar numa ideia, numa teoria, numa conjectura, faz até sentido e tal, mas não consegue mensurar. E não dá para passar também, não dá para expressar. A gente sente aquilo que viu, que vivenciou. Esses dias eu estava refletindo, dentro das minhas meditações, introspecções, reflexões, vendo o falso de um monte de coisa. Mas aí me veio, me vem a árvore balançando o galho. Aquilo foi real, né? Porque ele difere de tudo que eu já vivenciei dentro do falso. E, inclusive, também uma outra coisa, uma percepção que está vindo muito forte, quando a gente fala em questão do passado, o que a gente vivenciou atrás, as experiências, né? Vivenciadas atrás. E quando hoje você olha aquilo, e percebe numa outra dimensão também. É interessante isso. Hoje, o momento, a gente já caminhou, tal, dentro do processo de autoconhecimento, e nesse momento eu vejo o passado de uma forma muito mais amplificada. Porque naquele momento eu tinha o estado de consciência que eu me encontrava, não percebia o que estava sendo feito, o que estava sendo praticado. E a proporção que aquilo tinha, o que aquilo causou, o que aquilo causou nas pessoas que foram tocadas por aquilo. Sim, você não conseguia ver a sua adulteração nem do outro. É, não dava, não dava. Assim, o outro você consegue perceber o que está sendo feito para você. Sim. Que é bem típico da mente, né? É, é narcísica. Só tem olhos para o próprio... É, o que você faz para o outro, não. Então, hoje é um momento que está sendo visto muito ali, a coisa como acredito que tenha sido mesmo, né? Porém, a mente quer vir com culpa, mas não tem espaço para culpa. Porque a mente, é lógico, ela faz a parte dela, né? Ela faz aquilo que ela sabe. Ela quer fazer bem feito o que ela sabe fazer. Ela precisa de conflito para alimentar essas células feridas. É, ela precisa de conflito para manter essas células cerebrais danificadas. Danificadas. No lugar que elas estão ali. A palavra certa é danificadas. E aí, só que você tem uma observação ali que está ali, que já está instalada e que vê todo o movimento. Tanto do fato ocorrido lá atrás, que não pode ser modificado, mas que também não pode ser abandonado. O passado está aqui. Porém, à medida que essas células vão sendo regeneradas, é essa palavra que eu queria achar, regeneradas, o conflito cessa também. Não tem espaço para conflito e está tudo certo. Está tudo na sua ordem. Existe uma ordem cósmica. Porque tudo que foi acontecido foi permitido. Aconteceu como tinha que ser, como tinha que acontecer. De acordo com o estado que se encontrava cada um. Todo cenário que existia, os personagens, aconteceu de acordo com toda a situação. Então, não dá para a gente mudar a coisa. Porém, hoje, dá para ver na ordem que tem que ser, né? Que está tudo certo. Então, vem um conforto, né? Uma... Uma... Uma apaziguamento. Uma apaziguamento. Daquilo. Vem uma... Eu acho que não é nem um apaziguamento que a gente pode colocar. Vem uma aceitação. Você não tem nenhuma reação contrária a isso. Nenhuma negação e nenhuma amplificação, nenhuma adulteração de visão. Você vê a coisa do jeito que realmente é e aceita do jeito que realmente é, do jeito que realmente foi. É, porque assim... Sem a minimização... É, é. Ou a maximização... Ou a potencialização da coisa. Da coisa pelo ego, pela mente adquirida. Assim, houveram casos que você fez com maldade, com vingança. Por exemplo, eu tinha aqui na persona aqui, tinha muita questão da vingança. Então, eu tinha muita raiva, tinha o medo, a raiva, o ressentimento e o desejo de vingança. Então, eu esperava a oportunidade correta ali, no momento certo, para se vingar. E ficava aquela coisa debaixo de um quieto, tal, tudo muito cínico, né? Aquela coisa muito... Não é hipócrita, mas sonsa, né? Aquela coisa bem maquiavélica tinha. Mas assim, dentro de um estado de inconsciência. Porque se tivesse consciência, não existia todo esse desejo de vingança. Toda essa trama, essa tramóia. Então, hoje, tem coisas que você olha e tal, fala, nossa, daí a mente quer entrar e fala, nossa, mas como que eu fiz isso? Eu fiz dentro do estado que eu me encontrava de consciência. Sem dúvida. Ou seja, era inconsciência. Era um estado de inconsciência. Não tinha consciência da consciência. Então, a coisa foi permitida, e de certa forma, até para produzir uma ordem dentro de um caos que havia. Porque também, se não tivesse acontecido isso, nunca ia saber que tinha feito alguma coisa errada, né? E hoje, eu vejo assim, que tem uma observação que você vê a coisa ali de imediato. Mesmo que você erra, que você faz alguma coisa, você já vê e já conserta a coisa. E não fica carregando o erro para frente. Não fica estendendo a coisa. Não fica levando adiante a coisa. Então, é uma coisa também que eu vejo que... Por isso que a gente vem falando que o que a gente tem mesmo ali, aqui, que tem surtido efeito, é essa observância mesmo, né? Do que vem à mente, das coisas que vem atrás do passado, querendo consertar o futuro, não fazer igual lá na frente, mas, ao mesmo tempo, é a própria mente querendo acertar. Sim. Então, é entregar para quem tem competência. Sim. Entregar para essa força maior, porque só um insight mesmo é que pode produzir essa regeneração mesmo. Essa... Essa ordenação. Essa ordenação. Essa ordenação. Para não gerar mais padrão, né? Para não gerar mais condicionamento. É que é tudo muito sutil. Exatamente. É tudo uma coisa gera outra. Está tudo ali, está tudo ali. Uma está ali, está tudo entrelaçado. As coisas, né? Tanto a doença como a cura. O importante é não ter nem a negação e nem a amplificação neurótica. Exatamente. A mente faz isso. Isso que é o grande difícil. É você conseguir ficar nesse caminho do meio da observação do que é. É, porque a mente caminha nas polaridades. Ela atua nas polaridades. Quando ela se vê ali no centro, ela se vê perdida, porque ali ela não tem... Ela não tem espaço ali. Ela não tem espaço. Ela não tem alçada para agir. Isso. Ela não tem como... E é meio natural, quando você entra, quando você entra nesse espaço do centro, né? No centro, há um vazio. A mente sente o vazio. Sim. E ela tem medo desse espaço de vazio. É, porque ali ela não sabe como agir. É. Porque ali ultrapassa os limites da fronteira dela, do conhecido. É. E aí ela fica perdida. E aí começa a vir com um monte de coisa. Aí começa a vir com... Geralmente com o pacote do passado mesmo. Querendo te atacar para ver se você se identifica e sai daquele meio termo ali, daquele centro, e volta ou para uma polaridade ou para outra. Né? Ali. Aquela coisa doida mesmo. É. Mas olha a santa observação, né? É. E é interessante também relatar um pouco desse momento em que você... você acaba tendo a percepção de que precisa realmente ter uma dissolução dessa... desse fundo, né? Como é que nós colocamos a palavra? Desse fundo... Não, esse fundo riscado, né? Desse... Desse fundo... psicológico... Na base do medo, na base da raiva... Dessas emoções violentas... Sentimento, ansiedade... Você... Você... Quando tem a percepção disso, você vê que a mente funciona no desejo. Sim. Certo? Então aí ela passa a criar essa ansiedade por esse desejo da dissolução da própria mente. do próprio fundo danificado, né? Então também tem que observar que esse é um estado que eu acho que é mais difícil ainda porque enquanto você está com os desejos nas coisas que são pontualizadas, sensoriais, você tem onde correr e se apegar a elas. Mas como é que você... Onde é que você vai poder correr quando você percebe que a ação não depende de nada sensorial, sensorial, nada material, não depende de você esticar as mãos e movimentar os pés. Não tem para onde você ir com os pés, não tem onde você esticar a mão. Então isso produz uma carga de ansiedade muito grande que vai fazer parte da própria meditação observar essa ansiedade, certo? Esse impulso desesperado pela dissolução dessa entidade danificada pelas emoções, pela constante repetição dessas emoções violentas. Ao longo da vida, você imagina quantos riscos foram. Essa estrutura psicológica danificada pelo excesso de excitação, seja a excitação sensorial, prazerosa, como a excitação produzida por essas emoções violentas. Do medo, a raiva, a inveja, o ressentimento, a culpa, a cólera, os complexos de inferioridade, de superioridade. Ficaríamos aqui o dia inteiro falando dessas emoções. Mas as mais fortes são essas, principalmente o ressentimento. Isso aí é terrível. Isso aí me acompanhou durante anos. Seja o ressentimento na forma de um terceiro ou o ressentimento na culpa. Sim. Ressentir contra si próprio. Né? Então também tem que observar essa ansiedade que ocorre pela dissolução da estrutura danificada. e há essa percepção que é muito semelhante àquilo que os cristãos colocam. Eu por mim nada sou. É o pai. Em mim. O pai em mim quem faz a obra. O pai como princípio amoroso integrativo. É esse princípio amoroso integrativo que me colocou no espaço-tempo antes da deformação psicológica que veio com o conhecimento da palavra condicionada das pessoas e organizações condicionadas. É da estrutura que funciona a humanidade. Isso. Toda essa estrutura. Alguém estruturou isso aí. Alguém quis organizar a ordem. E ficou essa bagunça tremenda. É. Através da desordem. Quis normatizar tudo. Pois é. Quis tornar normal o estado de desordem. É porque o universo é perfeito. A ordem a ordem do cosmos é perfeita. Ela está ali em perfeição sem nenhuma ação. Não precisa de nada. Ela é por si só. Mas o homem resolveu com toda a sua organizar uma coisa que não precisava de organização. Ele quis organizar dentro da conveniência daquele grupo que detinha o poder. Geralmente é sempre assim. O grupo que detém o poder ele quer normatizar a desordem. E a mente é a mesma coisa. Ela também quer normatizar a desordem dela. Desde que ela continue a ter o domínio sobre a situação. Então... É. É.